O comércio especializado na venda de fogos de artifício espera fechar o ano com uma alta de 30% em relação a 2017. Claro, com mais materiais explosivos em circulação, é preciso redobrar a atenção porque os acidentes envolvendo esses produtos só aumentam no dia da virada. Céu cheio de cores e uma beleza que encanta os olhos. Os fogos de artifício são os produtos mais procurados nesta época do ano. O André, que vende os materiais há mais de 20 anos em Aracatuba, desta vez tem apostado nas boas vendas. A expectativa é de um aumento nas vendas de 15% a 30%, uma vez que com a mudança do governo, porque 2018 infelizmente foi um pouco pesado para todos os setores. Então agora a gente está na expectativa e na esperança de uma grande melhora. E opções por aqui não faltam. O empresário conta que o estoque está cheio. É só chegar e escolher o que mais agrada. Nós temos de todos os tipos, inclusive baterias de 2 a 5 minutos aí. E rojões para soltar de 1 a 1 ou baterias já com vários tipos de bomba. Então tem de todas as opções aí preços. Mas ao dar o início de um novo ano com fogos, sem as devidas orientações, pode ser sinônimo de perigo. Mas independentemente do tipo, na hora de utilizarmos o material explosivo, a gente precisa levar em conta uma série de cuidados. Por isso eu estou aqui com o tenente do Corpo de Bombeiros de Aracatuba. Tenente, quais são os cuidados que a gente precisa realmente ter para usar esse tipo de material? O cuidado ele inicia desde o momento da compra. Então tem que ser um local que tenha um alvaro da prefeitura, que tenha a licença do Corpo de Bombeiros, porque lá é verificada a instrução técnica número 30, que versa especificamente sobre fogos de artifício. Precisa de outras licenças, como do Exército Brasileiro, da Polícia Civil, enfim, de vários órgãos. Aqui na mesa a gente tem várias opções, vários tipos. De uma forma geral, a orientação é a mesma para qualquer um deles. Isso. A orientação é a mesma, verificando as especificações do fabricante para o correto a utilização. Então aqui a gente tem rojão, a gente tem algumas bombinhas ali e a não observância do modo correto de utilização pode causar queimaduras, mutilações e uma série de perda auditiva, perda da visão. Então utilizar corretamente o fogo de artifício é extremamente importante. Na hora que a gente for tentar acender ali, não deu certo? Tem alguma especificação também para seguir? Tem, não deu certo. Não se aproxima do artefato, joga bastante água. Depois de um tempo joga água de novo e assim pode jogar no lixo o artefato. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, o manuseio inadequado de fogos de artifício levou à internação hospitalar. Mais de 5 mil pessoas entre 2008 e 2017. O estudo ainda mostra que os homens representam a maioria absoluta dos registros, com 83% dos casos. E as mulheres com 17%. O importante é que a gente não utilize próximo às pessoas e que seja uma área aberta, que não seja perto de hospitais, asilos, para que a gente não tenha o risco de incêndios e de acidentes. E as mulheres com 17% dos casos. E as mulheres com 17% dos casos.